Cadê, cadê? A Nayandra, Nayandra, Morim! Oi, a bicha tá de vermelho hoje. Nayana, Paraguai. O sorriso tá diferente. Ei, tá com um sorriso diferente ou não tá, gente? Por que esse? Quem era? Olha, 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 olha. Tá mais mulher, tá mais... O amor não faz. O amor muda muito as pessoas. Ajuda muito também. Porque você, minha filha, você tava no pé da cruz, né? Você tava no pico do urubu. Pelo amor de Deus, Siqueira. Tava com a mão no soro, na vela, né? Você tem que falar bem de mim aqui. Você fica falando essas coisas de mim, Siqueira. Eu estou falando que você melhorou, que você é outra pessoa. A pele, olha que pele bonita. É upgrade. Não é, fez um upgrade, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Ele tinha que ir pra tudo que ela queria, mas já foi, né? Um bom andamento. Quer dizer, e Lulu? Tudo bem, né? Lulu. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá. E hoje, 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 hoje? Hoje. Vai ter dia das crianças que se anteciparam? O bichinho tá segurando nas paredes. O bichinho. Ai, gente. Ei, olha pra gente. Hã? Olha pra gente. Vai ter esse paldi das crianças, vai dar um brinquedo aí. Meu Deus. Ai, ei. Bichinho. Olha essa bichinha. Eu não aguento, eu fico sem graça. É. Não, não, Siqueta. Então, mega, bigalinha, minha irmã. Fica aqui, fica aqui, viu? Para de bagunça, Siqueta. Diga. Ô, 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 ô. Renato, mas a gente se bora. Acunha a bateria aí. Acunha a bateria. Vamos cantar pra amanhã, tá? Deixa ela aqui, vai. Ah, meu Deus. Acunha a bateria, vai. Tu tá hoje, Renato, porra. Veja, graças a Deus, Renato. Hã, hã, hã. Então, vamos fazer essa baixa? Vamos. Passa. Ô, budinho, como é o nome dela? Ô, budinho, como é o nome dela? Ô, budinho, porque você é fã? Bom final de semana, Deus abençoe, tchau! Tchau, budinho, tchau! Deus é bom, já é o nome dela.